E aí pessoal, rebitador de lona aí ó, essa ferramenta é top para rebitar, beleza, coloca ali ó, só dá uma abaixadinha ali, beleza, aí vem os pininhos para lona fina, lona grossa, isso aí é um uno né, é mais fino aí ó, eu coloco aí. Sempre centralizando bem a lona né, não deixando a lona correr nem para o lado nem para o outro, e não aperta né, de uma vez, só dá um toquinho, aí depois você centraliza a lona né, centraliza a lona certinho, no meio do patins aí, aí depois vem e ajusta por final. Sempre tirar o canto aqui, quando não vai trocar panela, sempre tirar o canto né, tirar o canto da lona aqui, beleza. A ferramenta aí é top tá, antigamente botava ali uma válvulazinha né, antigamente era uma válvula, colocava uma válvula no parafuso e batia e rebitava, beleza aí.